E aí, rapaziada, sem retrovisor naquele modelo e com dor de... Ai, isso é louco, mano. Uma satisfação, velho. Vamos pro videozão. Ah, meus parceirinhos. Tá boa, quase que eu galo, mano. Quase, mano. Calma aí. Só salvi minha família. Ah, meus parceirinhos, mano. Porque esqueci, velho. Quase dá a trave no retrovisor do Upi, mano. Você é louco? E um videozão de sorteira, hein, velho? Aí o YouTube tá começando a chatear, hein, minha família? Aí. 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 É, louco, mas que cospi fogo. Aí, Eduardo. É vivência. Eu não papo, mano. Aí. Aí. É uma bagaceira, viado. Pomei, minha família. Tá suave. Tá saindo a mim, tá saindo a mim! Tá saindo a mim, tá saindo a mim! Tá saindo a mim, tá saindo a mim, tá saindo a mim! Tá saindo a mim, tá saindo a mim, tá saindo a mim! Tá saindo a mim! Tá saindo a mim, tá saindo a mim! Tá saindo a mim, tá saindo a mim! Tá saindo a mim, tá saindo a mim! Tá saindo a mim! O ruim é que eu não sei quantos minutinhos tá né! Tá saindo a mim! Tá saindo a mim, tá saindo a mim! Tá saindo a mim! Tá saindo a mim! Tá saindo a mim, tá saindo a mim! Tá saindo a mim, tá saindo a mim! Tá saindo a mim, tá saindo a mim!